Fala pessoal, o que vocês acabaram de ver foram os melhores momentos do E-Defense, do torneio todo até agora. Ótimas jogadas, ótimos jogos, tudo levando até esse momento a grande final, melhor de 5. Virtus.pro contra Fnatic. Já estou entrando no jogo aqui, deu uma travada, não sei porquê. Data não está nos seus melhores estados esses dias. Mas falar um pouco sobre os dois times, o pessoal da Fnatic é um time que, como muitos profissionais falam, eles gostam de fazer builds de pubs que dão certo no jogo profissional. E o pessoal da Virtus.pro é um time que joga muito bem com certos heróis, tem uma estratégia fixa e eles ficam com ela durante o jogo inteiro. Vocês têm uma coisa em mente, eles tentam realizar aquilo durante o jogo. Mas vamos lá. Vamos iniciar esse jogo, primeiro jogo da final, é o melhor de 5 aqui, então o time tem que ganhar 3 jogos, então vamos ter bastante, no mínimo 3 jogos para aproveitar nessa tarde. Fnatic iniciando com um ban de Girocopter, Virtus.pro iniciando um ban de Wisp, Wisp. Um dos melhores heróis para o Fnatic. Noteio tem uma das melhores Wisp do mundo junto com o Mini. Como o CK Wisp para eles é muito conhecido e muito bom. Infelizmente, nessa série, a gente não vai ver essa dupla jogando. Dificilmente o Virtus.pro vai deixar passar. Eles vão ter que se virar com outros heróis, eles também tem o Fulion, que eles são muito bons. Eles tem o Girocopter, Slone Druid também. Todos os heróis que eles sabem jogar muito bem, sabem fazer um belo de um estrago com eles. Pelo lado da Virtus.pro, o Hermen, como a gente já viu jogando... A Virtus.pro já teve muitas vezes nessa stream. Já vimos vários jogos deles. E o Hermen, acho que a gente viu... Teve um dia, se eu não me engano, ele jogou 4 jogos. Os 4 jogos que ele jogou foram tudo Girocopter. Acho que é mais por isso que o Fnatic já começou banindo ele. E First Pick, Phantom Lens. Então, começando pelo Carry, um tanto quanto interessante pela parte deles. Normalmente não se começa pegando o Carry logo de início, né? Mas eles consideram ele um grande perigo. Ou a estratégia deles vai ser em volta dele. Vamos ver o que eles vão querer fazer. Qual que é a grande ideia deles pra esse próximo jogo. 5 segundos remain... Ele é assassinato. Eu falo para os árvores. Dyer Team Pick. Quanto isso, Nix e Fura, um pessoal da Virtus.pro. Nix vai ser interessante. Ele pode marcar ganks junto com o Prophet. A partir do momento que o Prophet pegar o level 6, acho que ele não precisa nem aparecer no... No gank da Nix. É só o UTA mesmo. O dano já ajuda a matar o alvo. Na maioria das vezes consegue pegar kill. Somente se for no suporte, se for num herói mais fraco. É sem dificuldade nenhuma pegar essa kill. Enquanto os pessoal da Fnatic, eles pegaram o Phantom Lancer logo de início. Vamos ver o que eles vão querer fazer agora. Uma ideia interessante pro Phantom Lancer sem o Keep of the Light, já que eles não tem ele. Seria o Nix, mas o Nix também já foi pego pelo outro lado. Então eles vão precisar de suportes que consigam segurar a lane pra ponto dele poder farmar. Ou suportes que saiam gankando pelo mapa e atrapalhem as outras lanes. E deixem o PL sozinho de forma bem tranquila na lane que ele for ficar. E talvez seja isso que a Fnatic vai fazer. Começando com o PL, Bounty Hunter logo depois e Rubik. Então, Rubik é um bom herói de gank. Se ele conseguir chegar no seu alvo, ele usa o Telekinese e já joga ele pra cima e pode puxar pra trás. Se ele tiver um bom Stunner junto com ele, Lion, Lina, Shadow Shaman. Só tem mais um herói pra dar o dano na lane que eles forem. São boas ganks que eles podem fazer. Com o Bounty Hunter no time, então, eles podem faturar em cima disso com o Track. Vamos ver como é que eles vão desenvolver essa estratégia. Já pelo pessoal do Virtus Pro, ainda nada definido. É claro, só dois picks por enquanto, mas o Profit pode ser... Tanto como o Split Pusher, pro jogo longo, ou até puxar logo no início, o level 2, 3. Já ir pra lane, já começar a sumonar aquelas árvores e tentar puxar as torres logo de início. Vamos ver o que eles vão querer fazer. Eles podem pegar um Shen aqui. Isso já definiria mais ou menos a estratégia deles, pra uma estratégia mais agressiva. Ou eles podem tentar... Fazer algo do tipo de um Anti-Mage, Void. Tiny, até, pensando no Phantom Lancer, né? Tiny é um ótimo herói contra PL. Heróis que possam bater de frente com esse PL no late game. Mas aí fica muito pela decisão deles mesmo. Teve uma Medusa hoje de manhã. Mas duvido que a gente veja uma Medusa por aqui. Puck vai ser a escolha deles por enquanto. Então, Puck na mid. A Band de Queen of Pain. Brewmaster, Beastmaster. Provavelmente vai vir por aí. Heróis que dêem trabalho pra Puck. Magnus também não foi pego nem banido. Eles tinham essa opção. Mas, pela estratégia deles, não deve combinar. Puck também é um ótimo herói pra sair gankando por aí. Não depende tanto assim do seu ult. E quando tem seu ult, o Kundal é muito menor que o do Magnus. Então ele pode spamar e se aproveitar dele bem melhor. Pra pegar essas kills logo de início. Provavelmente eles vão querer gankar com a Nyx. Deixar o Prophet farmando e aparecer lá quando for realizar a gank. E ter a Puck também pra ter aquele burst. Pra poder ter mais um potencial. Mais um herói pra ajudar nas ganks logo no início. Vai depender tudo do carry deles qual que vai ser. E do outro suporte, qual que vai ser o par do Nyx também. Se ele vai ficar pra segurar a lane, pra dar suporte pro carry. Ou se ele vai sair gankando junto. Talvez uma Vengeful Spirit não seria nada mal. Pelo resto da Fnatic. Eles estão banindo Shadow Demon e Lifestealer. Shadow Demon por causa do PL. Shadow Demon é um ótimo herói contra a PL. Principalmente quanto mais late game fica. Quanto mais tarde no jogo fica. Mais forte é esse counter. Porque você vai acabar criando as ilusões do PL. Você vai acabar criando um exército próprio. Você pode usar pra puxar lane. Pode usar pra matar o próprio PL. Então... É sempre bom banir um Shadow Demon. Quando você tem o PL no seu time. Já considerando pelo lado da Virtus Pro. Banindo o Shen. Eu acho que caberia no time deles esse herói. Mas eles não querem lidar com o push. Com o push e com o heal. Tem que lembrar que Shen também traz um burst de heal muito grande. Atrapalharia as ganks. Já que é um heal global. Então acho que ainda vai ser um line-up de ganks aqui. Pelos dois times. Pantolancer é claro que não vai estar participando nela. Vai estar lá formando. Mas os outros heróis vão ser todos móveis o suficiente. Para participar nessas kills iniciais. O Fnatic já se prevenindo contra carries de early game. Play Stealer e Luna sendo banidos. Hero Copter também já está fora do jogo. Vamos ver o que o Virtus Pro vai optar. Lembrando é claro que tem que ser alguém que bata de frente com o Perry no late game. E Queen of Pain foi banida. Como eu tinha falado antes. Queen of Pain também seria boa com esse line-up de ganks que acho que a Fnatic vai querer fazer. Então esperamos um jogo bem agitado pelos dois lados. Pelos dois times. O pessoal da Fnatic vai depender muito de proximidade. O herói Templar Assassin, o herói que a gente não faz muito tempo. Para quem não assistiu o International 2, esse era o mid mais famoso na época. Por causa do seu Refraction. O Refraction é praticamente um escudo que bloqueia qualquer dano. Qualquer dano que seja. Pode ser o ult do Lion. Ele bloqueia. Por seis instâncias no level máximo. Seis instâncias seriam seis hits. Pode ser seis ataques normais ou seis magias. Bloqueia o dano. Não bloqueia o efeito. Se der stun vai der stun e tudo mais. Desbloqueia o dano. O Melde é um ataque que fica invisível no lugar. E quando ele ataca dá um bônus de dano e tira a armor do alvo. Então considerando que está 200 de bônus de dano. Tirando oito de armor no level máximo. Dá uns 400 de dano. 500. Dependendo dos itens que ela tem. E o Pseid Blades. Que é um ataque dela. De melee. Passa a ser um pouco range. A gente tem um pouco de range. 240 a mais de range. E quem estiver atrás também leva o dano. Ela atrás do alvo principal. Cria um cone. Que divide o ataque. E não perde dano. Então. É uma boa skill. Tanto para a lane. Quanto para a teamfight. E Lion vai ser o combo para o Rubik. Como eu tinha falado. Lion. Shadow Shaman. Heróis que tem bastante CC. Tem bastante stun. Podem parar os alvos. Para combar com a Templar Assassin. Com o Balthy Hunter. A Templar Assassin também é um herói muito móvel. O ult dela. A Sionic Trap. Ela pode botar em qualquer lugar. Pode. Botar até 11 traps no level 3. No level 1. Para considerar 5 traps. Em qualquer lugar do mapa. Elas ficam lá por tempo determinado. E se ela usar a armadilha. O alvo leva um slow. De 50%. É. De 5% por segundo. Até chegar nos 50%. Não. Ah tá. Dá um slow de 30%. E vai aumentando até 50%. E o Weaver vai ser a escolha de carry. Pessoal. Deixa eu botar o offline aqui. Um segundo. Ignore a gorila da bola azul. Voltando para o jogo. Então o Weaver vai ser a escolha de. De pick. De pick. Não. Desculpa. De carry para Virtus. Pro. Interessante a escolha. O Weaver não é o melhor herói. De AOE. Para dizer o mínimo. 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 Sobre o Weaver. Vamos ver como ele vai lidar com as ilusões do Pé. E se esse jogo chegar no late game. Eu acredito que não é a intenção de nenhum dos dois times chegar no late game esse jogo. Considerando que Templar Assassin não é muito forte no late. Ela é. Ela é muito boa no início do jogo. Muito boa no mid game. De game nela brilha demais. Mas depois ela vai perdendo um pouco de sua força. Perder um pouco de sua utilidade. Enquanto isso do outro lado. O late game da Virtus Pro. Até que é bom. Eles tem Prophet. Eles tem Puck. Eles tem Weaver. Eles tem Nix. Todos heróis que são bons no late game. Sendo que o Weaver. Não vai conseguir bater de frente de um PL de 6 itens. Então realmente vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Interessante as piques pelos dois lados. Vamos introduzir os dois times aqui. Pelo pessoal da Fnatic temos Honey. De Templar Assassin. O Trixie de Bounty Hunter. O No Tail de Lion. O Fly de Rubik. E o Eer Era de Phantom Lancer. Pelo lado da Virtus Pro. Temos o Airman de Weaver. O Enes de Lina. O Smile. Que é o Arzard. De Nix Assassin. O KSI de Nix. E o Crazy de Puck. Então pessoal. Já usando o Smoke. Logo de início do jogo. Eles querem achar alguém. Eles tem um lineup muito forte pro level 1. É o Stand da Nix. Mas o Stand da Lina. O Puck pode pegar a Orb também. Então é mais um Burst. Então seria uma kill fácil, fácil, fácil pra eles. Mas não achando ninguém por aqui. Então os três embaixo da torre. Já pelo lado da Fnatic. O Mid tá lá. Tá do lado da base. E o Bounty Hunter também tá escondido. Vamos ver esse pessoal da Virtus Pro. Vai fazer uma trilha agressiva. Contra essa lineup da Fnatic. Concedendo que eles tem um PL no time. Sendo que os dois suportes são muito fortes. Nesse início de jogo. Tanto o Rubik quanto o Lion. Não são nada mal. Não vão ter muita dificuldade de controlar saindo. Mas pelo visto não. Eles vão fazer uma lane no bot normal mesmo. O Prophet vai fazer a jungle. Vai ignorar o top. Vai deixar o PL farmar. Como a gente já viu hoje na J1 League de manhã. Isso não é nenhum grande pecado. Mas não. Vai ser uma trilha agressiva mesmo. Tava falando besteira. Mas o que eu tava mencionando antes. É que a gente viu hoje mais cedo que... Eles deixaram o Burning farmando de Anti-Mage. Sozinho. Nos primeiros 25 minutos de jogo. E ainda assim eles conseguiram ganhar o pessoal da Zenith. Então deixar um Ultra Carry farmar. Sozinho. Não é um grande pecado. Desde que você domine o resto do jogo. Realmente domine. Tem que levar as outras lanes. Tem que levar torres. Ganhar. Farmar bem na sua lane. Pegar algumas kills. Daí você não vai ter grandes problemas pra controlar o jogo. Sobre os... Os embates nas lanes. Templar Assassin Puck sai mais ou menos na mesma. Templar Assassin leva um pouco de vantagem. Principalmente quando aumentando os levels. Ela vai ficando mais forte que o Puck. Ela tem um high res melhor que o do Puck. Pra ser mais exato. No top essa trilane contra trilane vai ser interessante. Não dá pra saber direito o que vai acontecer. Vai ser... Vai depender de quem tiver a melhor iniciação mesmo. Quem tiver o melhor controle de mana. E na bot. Prophet contra Bounty Hunter. Os dois tem potencial de pegar kill. Prophet é claro que tem a vantagem de ser ranged. Então ele tem... Um controle maior sobre a lane. Mas também o Bounty Hunter não é de se ignorar. Se o... Que é... Sai... Bobear. Se descuidar por um pouco. O Bounty Hunter vai te dando dano. De dano. De dano. De pouco a pouco. Com o Ginada. Com o Shadow Walk. Tem que tomar cuidado com isso. Mas provavelmente o First Blood vai sair desse... Dessa... Dessa top lane. Dessa trilane contra trilane. Estando a Lina batendo. Estando o Lion também. Slow do... Do PL já indo em cima. Mas o Lion vai acabar morrendo. O First Blood vai ser do pessoal da V2 Pro. Mas a Lina vai morrer também. PL vai tentar pegar nesse hit. Ela vai tentar se matar para os neutrals. Não vai dar tempo. PL vai pegar a kill também. Então trocando uma kill por uma kill. Weaver com o First Blood. PL com a segunda kill do jogo. Melhor troca saindo pelo lado da V2 Pro. Enquanto isso... A Templar Assassin está dominando o mid lane. Como eu tinha falado. O Psyblades é difícil de ficar na lane contra. Eu vou daqui a pouco. Vou ficar um pouco na câmera no mid. Só para acompanhar. Como é... Uma lane contra uma Templar Assassin. Que sabe jogar. Para quem nunca viu uma TA. Para quem nunca viu o International. Eu recomendo o vídeo. Chama Long Live International. Pelo pessoal da Navi que eles fizeram. Pela Navi ou pessoal da Join Dota? Não lembro direito. Acho que foi o pessoal da Join Dota que eles fizeram. Que mostra uma jogada do Ferrari. De Templar Assassin. Que é espantoso. É realmente inacreditável o que ele fez. Mas voltando para esse jogo. O Malt Runder está formando bem contra o Prophet. Como eu tinha falado. Provavelmente alguma dessas creeps são árvores. Então ele tem um pouco mais de dinheiro. Não é para se considerar tanto. PL tendo pouco de trabalho contra sua Weaver. A Weaver tem a vantagem de ser rangeded. Então ele tem um pouco mais de dano também. Enquanto isso na mid. O Puck vai sofrer um pouco ainda. Depois não fica tão difícil. Para Puck acredito. Ele vai ter um pouco mais de dano. Com o rangeded vai poder tirar o escudo da Templar Assassin. Mas por enquanto é realmente. Muito complicado para ele. E o top é o Weaver. Está sendo bem sucedido em fechar a Spell. O problema são as outras duas lanes que estão ganhando. Se esse Malt Runder pegar o level 6 muito rápido. O Weaver vai ter realmente. Um bom trabalho e grandes problemas na lane. Por incrível que pareça. Dá uma olhada. O PL está quase que um level na frente da Weaver. Interessante. Acho que os dois suportes também estão mais para trás. Lion está level 1 ainda. Provavelmente por causa disso. Lion level 1. Já a Nyx level 3. E a Lina level 2. Acho que essa é a maior diferença entre os dois times. Enquanto isso o Prophet indo atrás do Bounty Hunter. Tentando alguma coisa. Tentando dar um ataque nele. Mas o que eu tinha falado com o Bounty Hunter. Ele é bem chato mesmo. Você tentar trocar com ele. Ele pega um War of Venom também. No início do jogo. O War of Venom dá um pouco mais de dano. Dá uns dots a mais. Dá aquele slow chato também. Logo de início. Fora o slow de nada. Então já dificulta ainda mais a lane um pouco. Os times parando para formar. Um jogo um pouco mais passivo nesse início. Mas Nyx iniciando em cima do Rubik aqui no top. O Titã do Lina também vai bater. O Lion consegue stunar antes que ele morresse. Mas conseguem pegar aqui. O Prophet vindo aqui para o top também. Lion está tomando muito dano. Vai acabar morrendo por aqui também. Mas se eles conseguem matar o Prophet. Eles vão da e vai esse PL embaixo da torre? Provavelmente não. Então duas kills para o pessoal da Virtus Pro. Essa é a vantagem de ter o Prophet no time. Ele pode aparecer qualquer hora em uma teamfight. Boa jogada por parte dele. Lina pegando aqui em cima do Lion. E o Weaver pegando aqui em cima do Rubik. O Rubik tentou usar um Fade Bolt ali. Mas não deu muito dano no time adversário. E eles vão levar essa primeira torre. Então o Virtus Pro levando a vantagem. Tanto em kills quanto em torres nesse início de jogo. O Weaver também farmando mais. Justamente o que eles precisavam para. Botar o ritmo no jogo. Agora eles tem que continuar. Não pode esquecer o PL aqui no top. Não vai ser a melhor coisa do mundo para eles. O Weaver está level 4. Quase level 6. Olha, quase level 5. Quando ele pegar level 6. O Bounty Hunter também vai ter um pouco mais de trabalho para matar ele. Prophet roubando a Ronda de Invisibilidade na bot. Tentando atrapalhar um pouco a Templar Assassin só. Contra isso no top. O Weaver vai indo para cima do Lion. Embaixo da torre. Talvez não a melhor das decisões do mundo. Mas a Lina está por aqui também. Está quase morrendo. O Weaver vai acabar morrendo por aqui. Rubik chegando por trás e pegando a kill. Lina consegue matar o Lion enquanto isso. Mas ela vai tentar fugir. O Bounty Hunter está por aqui. Usando a track. Uma kill de track indo para 3 pessoas. Rubik, PL e Bounty Hunter. Estão valendo a pena. Compensando o TP dele. Boa jogada pelo Bounty Hunter. Aparecendo na hora certa. Com seu level 6. Dando um gold extra para todo mundo. Daqui para frente ele deve fazer mais disso. Vai sair pelo mapa com o Rubik. O Lion procurando kills. Ou simplesmente aparecer nessa trilina agressiva. E atrapalhar a vida da Lina. Da Nyx. Para ele fica muito fácil pegar a kill em cima dessa Lina. Se ele quiser. É só ele chegar de invisível. Com o stand do Lion e o Fade Bolt. É uma kill certa para ele. Enquanto isso o Prophet tentando puxar a bot. Mas a torre ainda está cheia. Vida 100%. Tem para o Assassin botando um pouco mais de pressão na Puck. Ganhando bem em questão de farm. No top. O Weaver dominando o PL um pouco. O PL realmente tem trabalho contra o Weaver. Por causa do Geminine de ataque. O Weaver tem uma boa dominância de lane. Já que ele dá 2 ataques em vez de 1. A cada 6 segundos ele dá um ataque duplo. Então ele dá bastante dano. E esse provavelmente vai ser o objetivo dele. Não deixar o PL chegar nesse late game. Se o PL conseguir. Chegar naquele ponto que ele cria 5 ou 6 ilusões. Em questão de segundos. Fica difícil de parar ele mesmo. Principalmente com o Mal Weaver. Tem para o Assassin's Creed fazendo uma das coisas que ele sabe fazer bem. Que é Jungle também. Usando seu escudo. Não toma dano de nada. O PL levou o que para ele? O Ring of Arc lá. Para recuperar um pouco de mana. Mas está uma gank vindo aqui pelo lado. Eles tem Dust. Tem Sense. Não tem nada. Mas o Lantus Prophet tem. E ele foi para cima do time adversário. Mas os suportes estavam muito longe. Não teve stun nenhum. Lion está por aqui ainda. Vai acabar morrendo ele. Stun the Knicks batendo no Bounty Hunter também. Tem que tomar cuidado. Tem que ficar invisível. Não tiveram danos suficientes. Então o Bounty Hunter consegue sobreviver. Quase que acaba morrendo. Boa jogada pelo pessoal da Virtus Pro. Pegando uma kill. Não era quem queriam. Eles queriam matar o Phantom Lancer. O PL, claro. Ele conseguiu fugir antes da hora. Os suportes não estavam perto. Foi um pouco precipitado aí o Nantus Prophet na sua jogada. Puck formando um pouco mais na mid. Vamos ver se ela vai pegar uma Blink. Ou se ela vai pegar um item de dano mesmo. Vai pegar uma BKB. Vai pegar um... Uma Desolator. E ir direto para o dano. Esquecer a Blink Dagger. Já que o time adversário tem tanta iniciação. Ela pode partir... Só para ter o dano. Para ter o Counter Initiation. Poder brigar melhor. A opção dela. Nesse ritmo. O Weaver vai ter até que uma... Uma Linkings rápida. 9 minutos de jogo. Já está com a Perseverance pronta. Se quiser. A pele não tem nada ainda. Pode terminar um Bracer daqui a pouco. Vai ajudar ele um pouco. Dando uma olhada nos levels dos heróis. Lion level 2 ainda? Lion está level 2 ainda. Por isso que ele está na mid. Tente pegar um pouco de XP. Level 2 esse Lion ainda. Ele precisa desesperadamente pegar de XP. É um herói que depende muito do seu level 6. Para ser... Eficiente. Para ter o máximo de eficiência possível. Então... Vai ficar nesse mid daqui para frente. Por um bom tempo. Acho que até pegar o level 6. E a Templar Assassin vai tentar pegar kills pelo mapa. Muito provavelmente. Está aqui no bot. Fazendo o Jungle. Vai... Puxar as Lanes também. É o melhor que ela pode fazer. Deixar um pouco de XP para esse Lion. Para ele voltar no jogo. Notei. Eu tenho que voltar nesse jogo. O ult do Prophet batendo. Tentando segurar a Lane do bot. Sem muito sucesso. O pessoal do... Fnatic vai continuar puxando. Vamos ver se eles conseguem segurar essa catapulta. Até a próxima wave chegar. Vai facilitar levar a torre. O Torque já está aqui na metade da vida. Tem o Fortify. Contra o Spell. Tentando fazer jump. Compreendo uma Quelling Blade para ele. Até para ajudar. E... Puck pegando a kill no Lion na mid. O que eu tinha falado? Lion está level muito baixo. Nix nem precisou usar ult. Foi só stun mesmo. Puck acabou usando a ult. No entanto. E o pessoal da Fnatic vai trocar as torres. Agora vai trocar a torre do bot pela mid. Já foi o Fortify da hand. Eles podem tentar defender a mid. Se eles quiserem ainda. Eles nem chegaram na torre. O pessoal da Virtus Pro. Quem está vindo de TP aqui. É a Templar Assassin. Ela pode tentar puxar a Lane um pouco para trás. Vai jogar um slow. Indo em cima do Nantius Prophet. Lá. Stand line pegando duas pessoas. Ótimo stand por parte dele. Prophet já morreu. Agora o Puck tem que correr. Vai usar o Orb. Vai lá para frente. Vai fugir. Vai conseguir fugir dessa. Prophet sacrificando sua vida. Para dar quase que dano nenhum na torre. Já estava meio da vinificada. Esse push em si não fez muita coisa. Então boa resposta pelo pessoal da Fnatic. Lindo stand line em duas pessoas. Enquanto isso o Weaver no top farmando ainda. Está com a sua perseverança pronta. Está caminhando para a Link. Não está tão longe assim. Falta um ultimate orb e a receita. Enquanto isso o Lina tentando pegar o level 6 dela. Esse aqui eu devo ter dado um bom XP para o Lion. E é realmente. Level 5 já. Conseguiu comprar uma bota também. Parabéns para ele. E o Mount Hunter morrendo na bota para o Nyx. Com o Invisível. Provavelmente para alguma Dust. O Mount Hunter sendo pego fora de posição. Uma pena para ele. O Puck pegando um kill no Rubik na mid também. Do lado da Templar Assassin. Os times tomando pouco cuidado do pessoal da Fnatic. Cometendo alguns erros. O problema agora é o Nyx pegando o level. Ficando na frente. Pegando o farm também. Está com o Arkin e Boots. Está bem nesse jogo. Complica a situação para o time da Fnatic. Ele vai poder gankar melhor daqui a pouco. Ele está de blink. Ele pode iniciar uma teamfight. Então eles tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Parar de morrer de forma besta assim para a Nyx. Enquanto isso o pessoal da Idris Pro puxando a bot. Eles vão voltar agora. O Prophet vai voltar a farmar provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui. Ele não foi pela Midas. Foi direto para o mecanismo. Mas já está com a mecanismo completa. E os dois no top aqui não conseguem fazer nada contra essa Weaver. Eles sabem que se eles não matarem ela logo de início. Mas tem 600 de vida também. Eles conseguiriam matar. Um Phantom Lance e um Ult do Lion mata essa Weaver. Fácil, fácil, fácil. Weaver não. Desculpa. Essa Weaver. Eles vão tentar denar a torre do Mint. Conseguem denar a Rubik dando denar na torre. O Puck puxou um pouco mais do que devia. Perdendo a torre aí. O Prophet pegando kill no Rubik. De novo o que eu tinha falado do Nyx. Ele está com um bom level. Está level 8. A iniciação dele é realmente Ultar, Estunar com o Prophet que eu já tinha falado desde o draft. O Weaver está sozinho por aqui. Vocês vão iniciar em cima dele. Está chegando o Lion por aqui por trás. Vai ser um stun em cima dele. E uma kill fácil para o time da Fnatic. Que o que eles precisavam em cima do carry adversário. Estava muito na frente. Estava farmando o troll adversário. Muito, muito, muito fora de posição. Quando os Bounty Hunters se escondendo aqui atrás da lane adversária. Sabe que tem uma centra aqui, talvez. Imagino que saiba. Deve ter visto eles botarem quando estavam farmando por aqui. Ou está esperando o time adversário chegar na torre para sair daqui e ir para cima deles. Mas ele vai passar pela sentry? Será? Não. Não. Vai passar em cima da sentry. Ele sabe que estão vendo ele. Cotu, o pessoal da Virtus Bounty Hunter, vai puxando a torre. Tem que passar, senta por aqui já. Cotu, esse Bounty Hunter está sendo visto mais uma vez. Tem que realmente tomar cuidado com essa visibilidade. Tem que ser em todos os lugares. E o Rubik morrendo para o Hult da Lina. Muito rápido. Dá nem tempo de pensar. Estã em cima da Templar Sassi. Pause pelo Fly. Lion levou um DC agora. Pelo que me parece. Tem problemas de conexão pelo time da Fnatic. Pelo visto. Mas a iniciação aqui da Templar Sassi. Ela tem quantos stacks ainda? Pode absorver três instâncias de dano. Estandalina. Ataque da Weaver. Ataque da Weaver é duplo. Então vai bater. Está morto. A Templar Sassi está morto. Não tem muito como sobreviver isso daqui não. Pelo menos o Ped está formando na top. Tem um pouco de espaço. Está quase com a difusão pronta. Vai faltar 800 de gold para ele terminar. E o pessoal da Virtus Pro vai também tirar uma torre em cima disso. Pegar kill na Templar Sassi e tirar uma torre em cima disso. O Dota caiu do Lion. Daqui a pouco ele deve voltar. Já reconectou no jogo. Deve resumir daqui em instantes. E a Templar Sassi realmente não indo para aquela Blink. É interessante. Drums para Yasha pelo que parece. Então uma build diferente. Ela tem bastante move speed. Bastante move speed com isso. Com a Drums e a Yasha. Talvez compense pela Blink. Agora vai tomar estandalina como eu tinha falado antes. Mas Bella estando lá em três pessoas. O ult dele em cima da Puck tentando alguma coisa. O Bounty Hunter está por aqui. Vai pegar aqui em cima da Puck. Talvez não. Bella estandalina em duas pessoas. Estandalina também. O Bounty Hunter não tem nem mano para ficar invisível. Vai morrer aqui também. Então linda, linda, linda jogada pela Virtus Pro. Linda jogada pelo suporte da Virtus Pro por cima de tudo. Estandalina pegando em duas pessoas. Estandalina também nas duas vezes. Lion tentou salvar ali. Mas não foi suficiente. O Stam dele pegando em três. O ult no Puck até que foi uma boa escolha. O Puck não tem muita vida. Talvez a Weaver tivesse sido um alvo melhor. Mas Virtus Pro saindo na frente nessa teamfight. Conseguiram matar o PL, o Bounty Hunter, o Templar Assassin e o Rubik. Acho que o Lion também morreu ali. Pelo visto acho que não. O Lion não morreu. Pelo menos isso. Então o Virtus Pro liderando bem esse jogo. Quatro mil de gol de vantagem. Cinco mil. Cinco mil de gol de vantagem. Três mil de XP por enquanto. O Weaver está com a Linkins pronta. Não, ainda não. Falta um pouco ainda. O Linkins é um item caro mesmo. Dezesseis minutos ainda não tem. Só serve para provar quão caro é esse item. E o PL vai se atrasando na sua difusão. Está quase pronto. Faltava quatrocentos, trezentos de gols para ele terminar. Novamente ele vai ser atrasado. Agora falta oitocentos. Problema para ele. Mas o pessoal da Fnatic provavelmente não vai desistir desse jogo nem tão cedo. Acho que só chamariam os GG se eles perdessem duas barracas nos próximos cinco, seis minutos. Porque o PL farmado é difícil de segurar para o time da Virtus.pro. E para quem não estava vendo, para quem não acompanhou. Acabou de acabar as finais da Star Ladder. Não as finais finais, né? As finais da Winner's Bracket do classificatório para a LAN. A Virtus.pro perdeu um jogo que eles estavam ganhando por mais de doze mil de vantagem. Com os carries que eram tecnicamente mais pesados, né? Eles perderam para Long Druid e Girocopter tendo de Lifestealer e Prophet, se não me engano. Foi agora há pouco. Então, o jogo nunca está acabado. Eles são a prova disso. Agora há pouco eles acabaram sofrendo disso mesmo. Essa vantagem deles está bem menor. Seis mil no momento. XP mais ou menos por aí também. Mas vai aumentar daqui para frente. O Weaver pegando last hit na torre, isso deve ser o suficiente para ele conseguir terminar sua link. E tem uma gema nele para ele perseguir o PL. Ele conseguir essas kills no PL e não deixar ele fugir nunca. E ele sabe que tem gente vindo para tentar matar ele. Está se escondendo aqui na jungle. Quem está por aqui é a Nyx. Está de blink já, como eu tinha falado antes. Perigoso, por que não quer ter essa blink. E ele acabou pegando a gema. Talvez para poder iniciar em cima do PL. Também não é uma má ideia. Enquanto isso, na bot, todo o time da Fnatic está de smoke por aqui. Quer tentar iniciar nesse Prophet. Pegar essa kill logo de início. Bounty Hunter veio para cá. Vai tentar fazer sua BKB. Peryl está por aqui. Tem que tomar cuidado. Ele sabe que a Nyx está de invisível. Está de invisível, não está de gema. E o Lion não está muito bem escondido aqui não, pessoal. Dá para ver. Tanto que ele foi até atacado pela torre. Aquele esconderijo dele não era muito bom, não. Ninkens pronta para o Weaver. Está vindo na courier. Prophet fez um Force Staff. Difícil ver um Force Staff no Prophet. Prophet normalmente faz Meccans e depois parte para algum item de ataque. Shadow Blade, Desolator, Critical, Orchid. Acho que Shadow Blade e Orchid são os itens mais populares para ele no momento. Mas vamos trocar uma torre por uma torre. Conseguiram derrubar a bot. Estão indo para cima de quem? Blink do Nyx em cima do Lion. O que eu faço para eles? Peryl está por aqui dando um bom dano em cima da Lina. Ele já está de difusão. Já está de difusão. Já não, né? Conseguiu terminar essa difusão finalmente, deveria dizer. Levanta a torre do bot. Bounty Hunter pegando o Last Hit. A gente tem que tomar cuidado com essa torre do top agora. Vocês viram quão rápido o Lion morreu, mas pele vai drenando a mana do time adversário. Um pouco de dano em cima da Weaver, mas ele usa a ult. O ult dele tem 60 segundos de cooldown. Então ele não vai ficar tão triste de ter usado ele. O único problema de ter usado a ult, que agora ele não pode estrear o track. Blink da Nyx, o stun em cima da Bounty Hunter. Bela jogada por parte dele e vai acabar morrendo. O ult da Lina, mas o ataque da Weaver foi suficiente para pegar a kill. Conseguiu usar dois tracks antes de morrer, mas não pegou a kill em ninguém. Nyx viu ele fora de posição por aqui. Blinkou e stunou. Boa jogada pelo Arzard. Está jogando muito bem. De novo, mais um blink e iniciação. Dessa vez nem precisou de ajuda, já matou o Lion. Está muito forte essa Nyx. Está jogando muito, muito, muito bem o Arzard mesmo. Vamos levar mais uma torre por aqui. Peryl está tentando matar os supports, os heróis mais fracos. Só com as suas ilusões mesmo, mas está difícil mesmo assim. E o Nyx agora vai recuperar sua mana. Vai tentar iniciar mais alguém. O Lion já está vivo, então ele pode matar ele mais uma vez se ele quiser. Torre do T3 caindo, mas ainda nada de levar a barraca. Mas eles vão forçar. Vão forçar, porque é o melhor que eles podem fazer no momento. Gol, Scepter pelo Prophet. Então ele tem um mezzo de se proteger contra o PL. Iniciando aqui pela lateral. O ult do Puck pegando em 2. O Stand Line vai pegar em 3 agora. Bela jogada. Vão conseguir matar a Weaver. Vão conseguir matar a Nyx. Gema da Nyx vai cair por aqui. Por enquanto parece que não. PL morreu ali também. O Bounty Hunter morreu. Vai back pelo Bounty Hunter. Vamos ver se ele vai conseguir achar alguém. Tem que largar a Sassu está tentando pegar a Puck. Mas a Puck tem a Blink. Então tem que tomar cuidado. Stand da Lina vai bater. Vai chegar a tempo do Shuriken. Vai chegar. Então mais uma kill para eles. Kill de track. Não perderam a barraca no meio do tempo. Então uma boa troca para eles. E cadê a gema da Nyx? Gema da Nyx. Gema da Nyx. Gema. 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 Daí vão um pouco longe demais ali a Puck. Com a iniciação do ult. O Nyx também. Com o Blink Stand. E a gema ficou com ninguém. Cadê essa gema? Está no Currer. Não está. Ou alguém destruiu. Ou alguém destruiu. Alguém destruiu a gema pelo visto. Mas então. Boa team fight pela FNAD. Ajuda eles a voltarem um pouco no jogo. A diferença de mais de 8 mil de gold. Vai descer um pouquinho agora. Ainda nada demais. Mas ajuda eles pelo menos a tentar voltar nesse jogo. Eles sabem que eles não estão tão atrás assim. Eles ainda tem como brigar. Eles tem como lutar. Vai depender mais da iniciação do pessoal da Virtus Pro. Se o Arzard vai conseguir mais esses instantes duplos e triplos. Uma coisa que o NS falou. O capitão da Virtus Pro. É que eles trocaram o Sentra. Quando eles trocaram o Sentra pelo Arzard. Duas semanas atrás. Eles supriram as falhas que eles tinham de iniciação. Eles achavam que o Sentra era um ótimo jogador. Mas ele não era um bom iniciador de team fight. E com o Arzard. Eles supriram essa necessidade. O Arzard joga muito bem nesse aspecto. De iniciador. De tentar fazer e começar a team fight. E o que a gente tem visto agora mesmo. Knicks brincando para cima. Iniciando. Tomando a frente. Indo para cima. Pegando as kills. De novo agora o Lionel. Morrendo mais uma vez para Knicks. Table Assassin vai para cima do time adversário. Mas vai acabar morrendo por aqui. Estando ali segurando a kill. Mas Knicks morreu enquanto isso. A Puck. A própria Templar Assassin. Conseguiu pegar kill com. Conseguiu pegar kill com o Psyblade. Interessante. E o Knicks morreu para. Para o PL. Está certo. Está certo. O Knicks morreu para o PL. Bom. Mas é o que eu tenho falado mesmo. Que o. O P2 Pro está realmente. Conseguindo montar a team fight. De forma muito mais eficiente. Agora que eles tem o Arzard no time. Mas eles tem que continuar tomando cuidado. Para não se estender demais. De novo eles foram. Um pouco longe demais. Que eles deveriam. Acabaram morrendo. De novo não levaram as barracas. Isso dá um pouco mais de tempo para o PL. Embora ele não tenha comprado mais nada. O Evil vai fazer uma MKB pelo visto. Começando com a Javelin. Não esses outros indícios estão vindo aqui nele. Não. Só Wards mesmo. Então está todo mundo com pouco inter. Todo mundo sem. Sem muito gold. Tem o Plata Sassen que está bem. Está com o que? Está com o Yasha. E está caminhando para a BKB. Tem o Aguer Club. Tem o Mithril Hammer. Vai faltar mil de gold para a BKB. Mas o Weaver e o Prophet. Disputando o primeiro lugar. O PL vai tentar voltar nesse jogo com certeza. Não é muito difícil para ele. Ele só tem que fazer esse Bounty Hunter funcionar. Talvez se eles tivessem um Clockwork ou algum outro Nói. As Team Files estariam indo melhor para eles. Mas tem que se virar com o que tem no momento. E agora no nome do jogo eu vou tomar cuidado. De novo. Ult do Puck. Muito bom. A Nix vem para cima. Mas é... O Prophet vem para cima. A Nix também. Mas transformada em... Em sapo. Mas conseguem pegar duas kills. Rubik e Lion já morrendo. O pessoal da Virtus Pro foi para tudo. Foi para cima com tudo. Conseguiram bons resultados. Agora vão levar essa barraca. Não tem muito como segurar mais. Tenta dar seu dano com o Psy Blaze de longe. Mas não vai ser suficiente para iniciar. Esse é o grande problema do pessoal da Fnatic. Eles têm um time forte. Mas não tem muito como lidar com iniciações fortes desse tipo. O ult da Puck. O Blink para o Stam da Nix. Lion está muito, muito fraco. Ele está level 7 com uma bota e uma wand só. Então fica difícil aguentar um Stam para combo dessa Nix. Vai terminar a Dagon daqui a pouco. Daí sim que vai ficar difícil. E dão uma olhada no gráfico de XP. A defesa de XP está enorme mesmo. Acho que a maioria é nesse Lion que está level 7. Está atrás de todo mundo. O mapa por muita coisa. Muita coisa mesmo. Já morreu 10 vezes. Está 0 barra 10 o Lion nesse jogo. Nossa. Nossa. Essa é uma pique que não deu certo. Não sei se é porque é um herói que eu notei e não está acostumado a jogar. Não sei. Mas não deu certo para eles realmente. Rubik tentando roubar o quê? Roubando as árvores. Ele criou o ult do Profit. Claro. Para tentar segurar as lanes. Mas acaba roubando as árvores. Também não há mais kills. Se eles conseguirem um dia puxar alguma lane. Vai ajudar eles bastante. Puck comprando seu Site of Ice. Então tem o Shipstick. O Puck. Vai poder controlar mais alguém nessa teamfight. Provavelmente a Templar Sassu que não tem a BKB. Ah não. Tem a BKB sim. Tem a BKB completa para ela. Então vai querer controlar o Bounty Hunter. Ou se achar o PL verdadeiro. Parece que eles vão tentar pegar o Rocham. Vão conseguir né. Tentar não né. Conseguir pegar o Rocham por aqui. Então o Weaver de ult e Rocham. Vai ser realmente difícil de controlar e matar. Peri está lá no top. Ele vai dar TP por aqui. Mas vamos ver se vai dar tempo dele chegar. Rocham está na metade da vida já. 3 mil de HP sobrando só. Se eles quiserem iniciar tem que ser agora. Mas parece que não. O Bounty Hunter está procurando a Courier. Não vai achar. O Weaver pegando a... Pegando a Aegis. Peri continua a formar alguma coisa. O que ele comprou? Uma Yasha? Ele comprou alguma coisa? Ele comprou alguma coisa para ser mais exato? Ele não comprou nada? Ele comprou uma Drams. Uma Drams? É, comprou uma Drams. Tá. Tá certo. Um pouco mais de vida. Um pouco mais de Attack Speed. Um pouco mais de Move Speed. Vai tentar ajudar ele nas próximas Team Fights. O time da Virtus Pro continuou puxando a mid. Vai forçar outra lane por aqui. Rubik conseguiu roubar o Dragon Slave. Então mais uma skill para segurar. Mas mesmo assim fica difícil. Weaver já indo para cima de todo mundo. Nixx está pensando nisso. Puck também. Mas eles estão tomando muito dano. Estão ficando muito fracos. Templar Assassin usando sua BKV. Vai partir para cima do time adversário. Lion já morreu. Porque ele... É o Lion. Ele está muito fraco. E no fim a Templar Assassin não consegue matar ninguém. Deixa todo mundo com muita pouca vida. Mas não consegue matar ninguém. Puck, Nixx... Até a Weaver foi forçada aos ult. Eles vão deny na torre. Mas no fim acabam perdendo a torre mesmo. E a Templar Assassin gasta uma carga da sua BKV. O que não é o ideal. O Deus Prophet está fazendo o Necronomical. Então vai ter um Necro level 3. Só poder ver a Templar Assassin invisível. E vai ter esse poder de push muito maior com o Necro. De bater na torre. E tirar a mana de alguém com o Necro Ranged. Ou se alguém matar o... Se a Templar Assassin por um acidente matar o Necro Melee. Vai tomar aquele dano puro de 400 de dano. Se não me engano. Então um bom item para ele. Lion quase level 8. Vai Lion. Você consegue esse level 8. Vai ser muito bom para você. Talvez. E o PL tem que tentar comprar mais alguma coisa. Ele tem que armar. Ele tem que ter tempo. Se o time da final de conseguir. Dá para ele tempo. Muito tempo. Vai tentar fugir aqui o Mount Hunter. Mas tem uma gema na Puck. Vai morrer rápido. Fácil, fácil, fácil. Boa kill para eles. Bom estandalina. Puck nem precisa voltar. Nem tinha ult na verdade. Foi só o Shipstick mesmo. Sete ovais. Boa kill para eles. O Iver está tentando terminar seu próximo item. Ele não conseguiu nada. Também parou de farmar. Estão só puxando. Nix está pensando em iniciar agora. Fica difícil de puxar. BKB pela tempestação. Você vai para cima desse Nix. Vai conseguir pegar aqui. Então o Arzard já morrendo desde cara. Vamos ver se eles vão para cima de mais alguém. Não. E de novo. Virtus Pro. Tomando um pequeno dano por parte deles. Perderam o herói. Não conseguiram puxar a torre. PL farmando no top. Isso dá um pouco de espaço para ele. Muito interessante para esse PL. É importante ele ter esse espaço. Ele conseguir farmar esses levels. Ele está level 15 ainda. Até que não está tão baixo. Está um level mais alto que o Iver. O Xp é um dos dois times. 5 mil. Mas como eu falei. Está tudo no Lion. O Xp está todo no Lion. E de Gold está mais de 10 mil. Mas o Fnatic tem potencial para voltar ainda. Templar Assassin. Consegue matar os suportes adversários. Muito, muito, muito rápido. E o pessoal da Virtus Pro. Não sei se foi trauma do jogo passado. Se é o que eles imaginam. Ou se é o que eu falei mesmo. Eles sabem que eles não podem lidar com PL de 6 itens. Mas eles vão voltar a puxar. Vão voltar para a barra mid. Eles vão querer levar mais uma lane. Porque para eles é o importante no momento. E 6 traps da... Da... Da TA, da Templar Assassin por aqui. Para segurar essa lane. O Eevee vai conseguir levar essa barraca aqui pelo visto. Sem muito problema. A Templar Assassin vai tentar vir para cá para dar o dano. Mas não. Conseguem levar. Estão perdendo mais uma barraca. Uma barraca de melee. O Fnatic não conseguiu segurar por nada. O Eevee só ficou ali parado. Batendo. Tudo bem que tinham a Aegis ainda também. Então eles teriam que passar por isso para iniciar. Mas blink da Nyx. Muito bom em dois. Pegando a TA. E o Balti Hunter. O Balti Hunter já morreu. Ulti da Punk pegando na Templar Assassin. Ela não vai conseguir fugir daqui. Ela vai... Vai ativar a BKB. Vai partir para cima. É o melhor que ela pode fazer mesmo. O Eevee quase que morre. Mas ela vai... Ele vai voltar. Conseguindo fugir. Chipstick em cima do... Do Eero. Ele vai morrer. No Tail também vai acabar morrendo por aqui. O Fly está fugindo. Punk consegue pegar aqui. O Crazy pegando uma... Double Kill para ele. Não. O Ermin pegou uma Kill. O Crazy pegou outra. Honey patindo para cima do time adversário. Mas ele não vai conseguir nada, nada, nada. Perdendo duas barracas já. Tem que tomar muito cuidado com o pessoal da Fnatic. Eero está aqui. Mas ele está muito fraco. O PN não tem item nenhum ainda. Ainda mais o Nyx dando uma boa carapaça. O Punk vai partir para cima. Talvez. Não. Eles vão partir para cima dessa Templar Assassin aqui mesmo. Nota TV travando pouco. E o Ermin quer pegar Kill em cima da Nyx. Vai conseguir. Talvez. Não. 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 Não consegue no fim. Consegue fugir o Nyx. E a Templar Assassin comprando uma Manta Style. Até que ela está com um bom Gold. Mas eles já perderam duas lanes. Duas lanes. Está só ficando difícil para a Fnatic. Gold está mais de 12 mil. De novo a iniciação do Nyx. Iniciação pelo Smiles. Pelo Arzard. Ele está fazendo um Necrobook também. Então se eles tiverem dois Necrobooks level 3. O push vai ser imenso. A Elis vai morrer daqui a um minuto. Um minuto. É um minuto para acabar a Elis. Ou vai acabar agora. Acabou já? Ah é. Acabou. Não era um minuto não. Estava rodando. Não conseguia ver. Certo. Então já acabou. Mas está de MKB completa o Eevee. Então MKB com o Link. Com o MKB ele tem um bom Attack Speed. Tem um bom dano também. 88 de dano que não o item. Então ele consegue solar praticamente todo mundo do time adversário. Talvez a Templar Assassin ele tenha dificuldade. Mesmo assim. E PL. Nada ainda. 1000 de Gold em cima daquela de Fusal e Drums. Ainda nada. Ainda nada. E a situação também não está ficando muito melhor para ele não. Não está facilitando. Mesmo eles estão farmando bem. Tempo Assassin está farmando muito bem. PL também. Mas o Eevee parou de farmar. Está só pegando kill. Mas é o que ele precisa. Ele vai pegar kill e puxar lane. Eles estão pegando kill e puxando lane. É o que eles precisam fazer. Dando uma olhada aqui no Net Worth do pessoal. O Tempo Assassin não deixa desejar para o Eevee não. Acho que é por isso que eles estão no jogo. Que a terra está batendo muito forte. Mas fora isso. Eles não tem muito mais esperança não. Vamos ver. Acompanha a Nyxon se ele vai iniciar em alguém. Eles estão puxando a torre. Vão levar mais uma torre de graça. De novo. Sem contestamento nenhum. Tem o Prophet Necro level 3 levando as lanes por aqui. Usando o seu Refraction para mitigar um pouco do dano. Mas o Puck brincando em cima do Lion. Explodindo ele em questão de segundos. Foi o combo. Foi só o combo. O combo do Orb com o Rift. Com o Silence. O Lion evaporou. Evaporou. Não tem vida nenhuma esse lado. Nyx brincando. Em cima do Eevee. Vai morrer por aqui. Honey está tentando bater em cima do último adversário. Vai ativar o BKB. Não. Já usou. Então vai acabar morrendo por aqui. O NS vai tentar se salvar. Usando o Ghost Scepter. E GG chamado pelo Eevee. Fnatic perdendo o primeiro jogo. Bela jogada pelo Virtus Pro. Eles realmente. Eles tinham uma tática. Ficaram com ela. Não desistiram do push. Fizeram certo. Não deram espaço nenhum para o PL farmar. Botaram pressão em todas as lanes. O jogo inteiro. E principalmente né. Ganharam aquela lane no top. Fizeram o que precisavam contra o PL no top. O Eevee nunca saiu dali. Não deixou de botar pressão no PL. E o Bounty Hunter não deu muito certo. Não conseguiu fazer muita coisa pelo mapa. Talvez ele contasse com um descuido maior do Virtus Pro. Que os suportes fossem mais cuidados. Mas não jogaram direitinho. Estavam sempre juntos. E o Arzard jogou muito. Jogou muito. O Smya jogando muito aqui nesse jogo. Lindos stuns. Lindas iniciações. E pessoal. Essa é uma melhor de 5. É final da Defensa. Daqui a pouco eu estou de volta com o jogo número 2. Fiquem por aí. 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 Obrigado.